Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Soeiros, o canal que inspira beleza, além da estética, o meu nome é Karol e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tiro as minhas tranças Pra tirar as minhas tranças eu vou pegando uma por uma assim, vejo até onde tem o meu cabelo natural e corto junto aí depois é só desfazer a trança Quando chega no final o aplique sai assim gente, fica lá o seu cabelo natural Muito cuidado pra não cortar o seu cabelo natural nessa parte Eu vou repetindo esse mesmo processo até chegar na última trança E o meu cabelo ficou assim gente, agora eu vou dar o que? Aquela hidratada, talvez aquela nutrida Porque o tempo que eu tava com trança eu só usei o que? Shampoo Então ele tá precisando de uns cuidados melhores Me conta aí o que vocês acharam dessa série, se você perdeu algum episódio eu vou deixar todos os links aqui na descrição Gente, tem vídeo de como eu lavo, tem um vídeo com mais de 20 penteados pra boxe crazy Tem muitos episódios aí legais Em breve eu coloco tranças de novo e venho aí com mais novidades pra vocês Um beijo e até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.